É isso aí galera, vamos começar um vouzinho aqui agora Tá aí meu amigo Paulo aqui Paulinho das meninas Começar esse vouzinho agora, um FPV aqui pra minha galera aí do grupo aí Droneiros do Nordeste e Drones e Amigos, um abraço a todos aí É com Deus aí É isso aí galera O vento tá muito forte galera Aí eu vou botar um pouco mais de cuidado aqui, não vou fazer porque Tentar aqui passar a minha experiência aqui Vai ser meu primeiro oficial, meu primeiro voo oficial FPV aqui Tentar passar pra vocês aqui o que eu sinto aqui pessoal E a facilidade ou a dificuldade de voar com óculos E com esse óculos em especial né Eu posso adiantar a vocês Eu já tentei já voar com outro óculos, duas lentes e E não se comparam galera Aconselho a todos aí que queiram fazer FPV aí Esse óculos aqui O Mesh Máscara né Acho que é isso Esse é top Esse dá uma possibilidade de você Ousar Mesmo quem não tem tanta facilidade com FPV Isso aí galera Voando aqui ó A menos de um metro de chão Vai jantar um pouquinho mais Só por questão do vento Mas posso garantir a vocês que Vou fazer uma brincadeira aqui E ver se tá certo Opa Não Aqui embaixo Sai aqui pessoal É pra vocês verem aqui o grau de facilidade De fazer manobra com esse óculos aqui Dá um abraço aí pra meus amigos aí Pra Locutor Elias Guga de Natal Ricardo Guguinho aqui de Recife meu brother Não tá voando mais comigo Mas é porque a gente mora um pouco longe um do outro Isso aí eu entendo Júnior Júnior Brones Zanone Meu parceiro Conheci agora Gente da melhor qualidade Zanone um abraço Vou mandar um abraço também Pra uns parceiros mais longe João Batista Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho